Dom Bosco traz a vida um difunto. Esta incrível história contaremos hoje aqui no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, curta e compartilhe se esse conteúdo faz sentido para sua vida e sua espiritualidade. Agradecemos de antemão a sua eventual ajuda. Dom Bosco, fundador dos Salesianos, muito conhecido por seus sonhos proféticos, foi um santo homem que dedicou sua vida à educação, às crianças e à juventude. Não se comenta muito na vida de Dom Bosco, os seus milagres que foram inúmeros. E um dos que mais chama a atenção é o milagre onde ele ressuscitou uma criança, um jovem, em um certo momento da vida. Esse acontecimento está narrado no livro da biografia de Dom Bosco e nós vamos contar para você o que aconteceu nesse episódio. Segue então o trecho Como coroa destes milagres todos que ele vinha fazendo e como conclusão deste capítulo que estamos lendo aqui no livro Narraremos ainda um fato que poderá talvez fazer abanar a cabeça certos positivistas e impenitentes Mas que tem um cúmulo de testemunhas a corroborá-lo para estabelecer-lhe solidamente a veracidade Ou seja, muitas e muitas pessoas estavam presentes nesse momento e sustentaram este fato como verídico Entre os meninos que frequentavam o oratório de Dom Bosco em 1894 Havia um de 15 anos chamado Carlos, filho de um estalejadeiro da vizinhança Durante uma ausência prolongada do santo, Carlos adoeceu gravemente e em breve tempo se achou nas últimas É preciso tratar de administrar-lhe os sacramentos, disse o médico Para confessar-lhe pela última vez, o menino fazia questão de que fosse Dom Bosco o confessor Correram logo ao oratório, mas Dom Bosco não tinha ainda voltado Recorreram então ao vice-paroco, que atendeu ao pequeno moribundo Daí a dois dias o menino expirava, morria Suas últimas horas foram muito agitadas, não cessava um instante de chamar por Dom Bosco Quando o santo regressou a Turim, a primeira coisa que lhe contaram foi o pedido dos pais do menino Vamos vê-lo, pensou Dom Bosco Quem sabe se ainda está em tempo Logo na entrada da casa, encontrou-se com um criado que lhe disse Está chegando tarde demais, reverendo Às seis horas que morreu Não pode ser, está dormindo apenas, disse Dom Bosco O homem mirou-o com um ar de ironia Como quem dissesse Por quem é que estás me tomando? Mas Dom Bosco, sorrindo, replicou Quer apostar como não está morto? Neste passar de tempo Chegaram alguns parentes e entre lágrimas Confirmaram a notícia tão triste Dom Bosco, então, entra no quarto do morto Fica ao pé do leito A mãe e uma tia desse menino estavam rezando aos seus pés Na cabeceira ardia uma vela O menino estava envolto num lençol Fechado por uma costura Como se costumava, então, fazer Cobria-lhe o rosto um véu de musselina Ao entrar no quarto Dom Bosco fez um sinal às pessoas Que o tinham acompanhado Para que se retirassem Antes de chegar perto do leito Foi assaltado por uma dúvida E se esse rapaz não tiver feito bem a última confissão? Dom Bosco que era um confessor Um confessor ávido pelas almas E sempre buscava com que seus alunos Com que os seus jovens se confessassem bem Elevou então Deus sua alma Na mais fervorosa oração Lançou uma bênção sobre aquele corpo E exclamou duas vezes com voz imperiosa Carlos, Carlos, levanta-te A essa voz o cadáver foi como que sacudido por um frêmito O santo rasgou violentamente o lençol E descobriu o rosto do menino De que maneira esquisita me foram embrulhar Exclamou ele Abrindo largamente os olhos Como quem acordasse de um profundo sono Depois ergueu-se Passeou os olhos pelo quarto E percebendo que era o pai de sua alma Que ali estava Exclamou Ó Dom Bosco Se soubesse Quanto chamei pelo Senhor Foi Deus quem o mandou aqui Fez muito bem acordar-me Fale, fale Carlinhos Conte bem o que me quer dizer Por você é que eu estou aqui hoje Então o menino prosseguiu Acho que nessa hora Eu deveria estar no lugar da eternidade Da eternidade e da eterna infelicidade Na minha última confissão Escondi um pecado que tinha cometido Poucas semanas antes A certo ponto tive um sonho Pareceu-me estar à beira De uma fornalha ardente Perseguido por demônios Que me queriam agarrar E já iam conseguindo fazê-lo Quando interveio uma senhora E disse Deixem-no em paz Ainda não está julgado A essas palavras Apoderou-se de mim Uma terrível angústia Mas ouvi a sua voz e acordei Agora confesse-me Dom Bosco A um aceno de Dom Bosco A mãe e a tia do menino Que tinham assistido Petrificadas a esse espetáculo Saíram um instante do quarto Quando reentraram Juntamente com os demais Membros da família A confissão tinha terminado Dom Bosco me salvou do inferno Murmurou o menino Viveu ainda mais duas horas Mas conservando no corpo A gelidez da morte Ou seja Ficou vivo Porém estava gelado como morto Num dado momento O santo lhe perguntou Agora que você está Na graça de Deus Pode estar certo Que se morrer Irá para o céu Então Quer ficar conosco Ou prefere ir para lá Quero ir para o céu Respondeu o menino Pois então Até a vista no céu Disse Dom Bosco E como se estivesse Esperando só essa despedida O menino deixou cair a cabeça Sobre a almofada Fechou os olhos E voltou a imobilidade de antes Desta vez Adormecer em Deus Esse fato prodigioso Foi contado Muitas e muitas vezes Pelo próprio Dom Bosco Antes de tudo Aos meninos do oratório E depois também Aos das outras casas Que ele visitava Narrava-o sempre Em forma impessoal Como se não se Tivesse passado com ele Mas a precisão Com que descrevia Os mínimos Por menores A invariável Identidade Das circunstâncias De tempo De lugar De palavra A grande vivacidade Da descrição Tudo deixava transparecer Que quem estava contando Tinha tomado parte Muito importante No milagre Certa vez O santo Revelou sem querer Pois falando Uma noite Depois das orações Aos alunos Do colégio Salesiano De Borgo São Martino Deixou de repente O uso da terceira pessoa E começou a dizer Entrei ao quarto E falei com ele E ele me respondeu Mas caindo em si Terminou a narração Na forma objetiva Com que tinha começado No entanto Foi isso bastante Para que se confirmasse Aquilo que já se suspeitava Ninguém duvidou Que Deus Que Deus dera A sua palavra Poder suficiente Para chamar Das portas Da morte Um dos seus alunos Que estivera Em perigo De condenação Esse foi o trecho Do livro Das memórias De Dom Bosco Relatando este Incrível milagre Deus e a Virgem Santíssima Concedeu A Dom Bosco A graça De poder trazer Aquele menino De volta Já estava Condenado Para que pudesse Se confessar Pela última vez E aí Em estado Em estado de graça Poder Ir A eternidade No lugar Que Deus nos quer No céu Deus não Nos quer No inferno Porém nós É que procuramos Com as nossas Atitudes Com as nossas As nossas Vícios E inclinações Para o mal Procuramos Escapar Da sua Graça Essa reflexão Ela é rica Não somente Pela Pelo milagre Em si Estupendo Mas sim Pela importância Da confiança